O que matou Jesus? O que matou Jesus? A questionar o valor das riquezas, o poder, a questionar, enfim, as suas submissões e as dominações dos outros. Isso estava atrapalhando o conceito de religião daquele tempo e o conceito, sobretudo, que eles queriam que continuasse a ser impartido sobre o povo. Jesus trazia uma novidade e ele oferecia às massas uma proposta nova. Não é que ele fosse um líder político, mas também a sua pregação incidia no político. É significativo que exatamente quando ele ressuscitou Lázaro e o povo ficou encantado e impressionado, é que esses poucos senhores poderosos decidiram que ele deveria morrer. Ele ressuscitava um e eles diziam, matem-o, porque ele está atrapalhando. Agora é poder demais. Não conseguindo enfrentá-lo, fizeram o que todo covarde faz quando não tem mais argumento. Manda matar. Aí decidiram levar Jesus à morte. As ciladas aumentaram. Criaram razões políticas e calúnias para destruí-lo. E Jesus enfrentou a morte. Sabia que podia acontecer, não fugiu, não teve medo. Ele não procurou a morte, mas também não fugiu dela. Como Mahatma Gandhi também não fugiu, Martin Luther King não fugiu, e como Mandela também não fugiu da sua prisão. Há um momento em que aquele que tem uma proposta de futuro precisa enfrentar os riscos do presente, senão não haverá futuro. Não pode ser covarde. E Jesus não foi. O que houve com Jesus foi trama humana, cruel, diabólica até, para destruir alguém que estava fazendo o bem. Não foi um povo. Foram os manipuladores de povo. Foram alguns políticos maus, porque nem todo político é mau, e religiosos maus, nem todo religioso é mau. Mas a combinação de religiosos e políticos mal intencionados optou pela morte de Jesus. Sim, Jesus morreu por razões políticas e por razões religiosas. Mas morreu também pela sua convicção. O seu sim era um sim, e o seu não era um não. O que fizeram com ele, durou três dias. Depois ele ressuscitou. Você, fique com Deus. Jovem Pão 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 O que é isso?